Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou, discou errado o telefone Já te falei, não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Tentando insistir, já é tarde, não é hora de ligar pra mim Por que é que você não me deixa em paz? Quer saber? Se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei pedindo pra ficar E você não se importava com meu coração Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei O que você fez comigo eu não desejo a ninguém E só agora consegui me voar no chão Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vai passar o que passei Quando estava sozinho Vá viver a sua vida E entender o que é o amor Vá passar meus conflitos Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Quer saber? Se você quer me ouvir Então eu vou falar Muitas vezes te liguei pedindo Pra voltar E você não se importava Com meu coração Com meu coração Coração Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei O que fez comigo eu não desejo Pra ninguém E só agora eu consegui Me levantar no chão Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei Quando estava sozinho Vá viver a sua vida E entender o que é o amor Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Vá chorar o que chorei Vá chorar o que chorei Vá chorar o que chorei